Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite feito pelo pessoal do Fórum e Comércio Brasil e agradecer a presença de todos nesse sábado ensolarado e quente. Vamos tentar contar um pouquinho aqui a história, a nossa trajetória para aumentar as vendas no e-commerce. Bom, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Luiz Felipe Bey, eu sou diretor da parte de vendas corporativas, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, e-commerce na Raia Drogazil. Eu sou um cara essencialmente do varejo, então a visão que eu vou tentar expor aqui é muito uma visão das coisas que a gente tem o desafio de trazer no mundo offline para o online. Vou falar rapidamente aqui apresentando a Raia Drogazil. Atualmente a gente é uma empresa que está faturando mais de 6 bilhões, é a maior varejista do farmacêutico do país. A gente está batendo mais de mil lojas até o fim do ano. E aqui é um pequeno esboço de como é a representatividade da empresa no país. Aqui é só para dar um highlight para vocês entenderem o tamanho do negócio no Brasil. Aqui também eu gosto de falar rapidamente, não só do que é empresa, mas o que a gente está acompanhando aí no mercado. A gente tem um cenário extremamente favorável de tendências macroeconômicas, com o envelhecimento da população brasileira, e também com uma demanda aí de um potencial de consumo para medicamentos, que traz um cenário aí extremamente animador para as duas próximas décadas aí. Antes de começar a apresentação, eu resgatei um pouco um material que eu apresentei aqui no último congresso do Comércio Brasil, que eu acho que ele traz conceitos de como a gente está aplicando algumas estratégias dentro da empresa, que eu acho que vale a pena lembrar para vocês aqui, e a gente expandir aí em termos de conhecimento. E eu quero começar, não só mostrando esses slides, mas também fazendo duas perguntas, bem simples, com caráter bem provocativo. O primeiro, que eu acho que todo mundo tem em mente, é o como você consegue enxergar o teu negócio. Existem técnicas bem simples, números bem conhecidos de todo mundo, mas não só como é que você enxerga o teu negócio, mas também como é que você consegue enxergar o mercado que você está. Então, aqui são só highlights de coisas que a gente está acompanhando no mercado, e alguns deles eu apresentei muito voltado para o aumento de compras para beleza e saúde. Eu gosto muito de mostrar um trabalho que é bem conhecido, que eu acho que todo mundo aqui, ou a maioria do pessoal que está aqui, conhece com profundidade. e eu gosto de mencionar esse listing aí do pessoal da IBM, que eu acho bem interessante, junto também com duas coisas que não são só, quando a gente fala de e-commerce, fundamentais, mas é o que está por trás do e-commerce. Não só como você mexe, atualiza, e tem toda a parafranada de inovação e ferramentas para mexer no teu site, mas o que está por trás em termos da logística, da entrega e toda a cadeia que você tem para poder entregar bem. Então, isso aqui é só para vocês terem em mente, junto com coisas que nós já aplicamos dentro da empresa também, que a gente apresentou, uma série de programas voltados para fidelizar e manter clientes nas lojas, e também com estratégias aí voltadas dentro da loja para proporcionar uma experiência de compra diferente através das marcas exclusivas que nós temos, a Pluia, a Bewell e o Needs. E, por fim, também, dentre os conceitos que eu apresentei, eu mencionei um produto que nós temos muito forte, que, na verdade, nós temos uma divisão que cuida dentro da empresa, do que a gente chama de vendas corporativas, que são todos os contratos diretos que a gente tem com empresas, para trazer os funcionários na compra de medicamentos, e também com uma estratégia voltada para operadoras de saúde e todo o segmento que envolve aí contratos para atendimento de crônicos, enfim, para proporcionar acesso a medicamentos. Esse mundo aqui, ele é um mundo bastante complexo, e a intenção é um pouco jogar esses elementos aqui para vocês entenderem como é que a gente chega aqui também. Quando se fala de você vender beleza e saúde no e-commerce, a gente tem, claro, uma modelagem que, às vezes, é óbvio, mas, se você não conta ou não convida os seus parceiros para participar, a coisa não fica tão clara assim. A primeira, quando você fala de um grande varejista, que é o nosso caso, é de entender que a gente, eu acho que briga muito para tratar de forma diferente o que você tem no mundo offline com online. E que, se você não traz isso como uma realidade completamente diferente e cuida dele de forma diferente, você não chega em acordos equilibrados entre o varejo e a indústria. E, com a parafernália de informações que a gente tem nesses dois mundos, a gente sabe que tem que fazer um uso inteligente de todos os recursos da informação para poder chegar a um planejamento com foco em categorias, nesse caso, categorias de saúde e beleza, e em produtos que são importantes para se vender na internet. E, por fim, e também é conhecido de todos aí, toda uma parte constante de análise e de revisão constante de vendas e resultado para se poder chegar nas ações que a gente quer. Mas, enfim, isso aqui é muito para recordar um pouco os conceitos que a gente lançou e que podem ser resumidos, no que eu estou chamando aqui de alternativas estratégicas, em quatro coisas muito simples. Eu diria, muito conhecidas de quase todo mundo que está aqui. Primeiramente, você tem um meio técnico, o mundo que trata de todas as ferramentas e soluções para o nosso mundo do e-commerce. É a forma como a gente lida e mexe em todo o site e o que está por trás do site na parte de distribuição e na parte da logística para poder entregar bem e atender bem os nossos clientes. Depois, você tem toda a parte da experiência que você tem em lojas e o desafio de trazer isso do mundo offline e para o mundo online. Por isso que eu mostrei um pouquinho das promoções, as coisas que a gente faz e o desafio que a gente tem aí. E o óbvio também, voltado para se buscar essas parcerias, para se negociar, na verdade, essas parcerias. E também, quando a gente fala, no nosso caso, das tais vendas corporativas, a gente está falando, na verdade, em conseguir vender em canais que não são convencionais. Agora, tudo isso que está aqui, ela não é uma novidade. Eu acho que, de formas diferentes, você sendo um grande varejista ou não, isso aqui faz parte do que todo mundo já sabe. E do que, acredito que a maioria das empresas, não só a nossa, mas estão correndo atrás para estruturar nos seus negócios. O que eu acho que a gente precisa ter em mente, e é, antes de se falar nas estratégias que vão além dessas que eu estou chamando das conhecidas, é de ter um, acho que um exercício mesmo em relação ao teu próprio negócio. Não só você enxergar o momento atual, mas é ir além, se projetar muito além daquilo que você está acostumado a fazer. Eu acho que hoje tem uma discussão do que é curto e longo prazo. E é incrível, como hoje se falar em projeções ou planejamento de três, de cinco anos, a gente já começa a não considerar mais isso visão de longo prazo. Quando você vai tomar decisões estratégicas e envolvendo juntar negócios, lojas com e-commerce e caindo num conceito de multicanalidade, a visão tem que ir além disso. As decisões hoje que a gente procura tomar, elas estão muito baseadas em olhar o que realmente o teu negócio aspira, onde é que você quer chegar. Então, essa distância, o que eu estou chamando de distância de visão, e de você buscar incessantemente e revisar a tua definição de um modelo de negócios, é o que vai te levar a achar outras alternativas, além daquelas que você já está acostumado a usar, a ter em mente um plano e depois correr atrás dele para poder executar. E por que isso? Porque, quando você fala disso que eu comentei, de uma visão que eu chamo de curto prazo, você está vendo as coisas no máximo em três anos e sempre pressionado por resultados e vendas imediatas, que no nosso caso é um dilema terrível, porque você sempre é puxado ou dragado pelo mundo offline. Agora, o que eu lanço é, será que esse tipo de comportamento, que é uma herança que vem de todo o varejo físico, ele também tem que ser considerado no mundo do e-commerce? Ou seja, para a maioria das pessoas que estão aqui e muitos que não têm o negócio com lojas, acho que é a grande oportunidade de extrapolar e ir além de deixar de fazer o que todo mundo faz, que é sempre, eu acho que buscar as melhores alternativas para desenvolver site, mas, de fato, é investigar com mais cuidado o teu mercado. E por que isso? Porque o que a gente chama aqui, e eu entendo muito como as alternativas estratégicas inexploradas, ela vai exigir com que você faça um exercício para enxergar a coisa de mais de cinco anos, até dez anos, para tomar decisões que a gente entende que o caminho está baseado em três pilares. O primeiro é quando você fala de integrar todo o teu negócio. Vocês estão acompanhando, tivemos aí várias palestras abordando a questão da multicanalidade, de juntar televendas com o e-commerce e com o mundo físico. E isso, na verdade, faz parte de uma estratégia que diz respeito ao teu próprio negócio. Esse talvez seja o caminho mais fácil, porque é juntar tudo o que você tem dentro de casa e começar, de fato, a trabalhar no sentido de integrar o negócio, usando todas as ferramentas que estão aí. Só que isso só não basta. Você tem que considerar duas outras coisas para poder alcançar uma visão de dez anos de entendimento de todo o mercado, que é estudar profundamente esse teu cliente e como é que ele passa nesses diferentes canais e qual a importância e a relevância dele em cada um. Porque, surpreendentemente, você tem comportamentos distintos e, às vezes, você tem clientes que se comportam de forma a dar o devido valor para cada coisa e se manter fiel a cada canal. Então, aqui, o quanto mais você explora isso, mais fácil fica você conseguir fazer as outras duas pontas desse pilar, que é caminhar rápido para toda a integração do que está dentro da tua casa e, depois, criar uma possibilidade real para o que eu estou chamando aí de ser um concentrador de soluções do teu mercado. Aí é que eu acho que é o pulo do gato, porque você pensar em multicanalidade juntando todos os canais de venda que você tem dentro de casa, não vou dizer que é fácil, mas ele é relativamente um caminho que todo mundo discute também. Mas, a hora que você fala em procurar soluções e trazer dentro do teu mercado uma integração com empresas que não estão atualmente fazendo parte do teu negócio, eu acho que isso é o que pode mudar toda uma visão de como você construir um planejamento para 10 anos. E eu trouxe aqui para terminar essa parte um pequeno exemplo do que a gente está mexendo aqui. Quando a gente fala nessas vendas corporativas, nesses contratos diretos com empresas, operadoras de saúde, a gente imagina que se tudo o que está sendo feito aqui, todos os acordos e as soluções que a gente tem aqui para poder se integrar com as operadoras, para poder se integrar com a indústria farmacêutica, em como você, de fato, pode se apresentar como, não só um participante dos programas que estão aí, mas alguém que, de fato, consiga trazer para dentro do teu negócio, um negócio que já, uma parte dele está em casa, afinal de contas, a gente tem um produto forte através desse benefício farmácia, mas tem toda uma cadeia de negócios aqui que, na hora que esses operadores, esses parceiros, eles passam a atuar com a gente, eles também têm a possibilidade de reconhecer, não só como varejo, mas como alguém que está encabeçando um projeto de longo prazo de e-commerce, a possibilidade de você integrar tudo. Então, eu acho que a gente está em um caminho em que a gente procura cada vez mais se exercitar para olhar e considerar em todo o movimento que a gente faz essa visão aqui de negócio. Então, eu quero partilhar aí com vocês a nossa visão, provocá-los a se exercitar para o longuíssimo prazo, e deixar aberto para perguntas também. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigado.